Começou a promoção LATAM PES Exatamente isso Comecei até diferente o vídeo hoje né Falando a promoção LATAM PES Até 7 pontos A cada dólar gasto Usando o seu cartão Black Infinity Do LATAM PES Vamos conhecer a promoção? Qual é a jogada? Quantos pontos para o internacional? Para o Gold, para o Platinum, para o Black Para o Infinity? Vamos então Acompanhe comigo Na tela do vídeo E aí Andrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit E o Limit de Visa e Master chegasse Eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal Abraço pra você Abraço aos membros Abraço pra toda a galera que participa das lives aí Galera, vira membro aí Vale a pena, dá uma olhada Antes de ser membro galera Eu tinha esses cartões aqui E agora eles estão aposentados Sabe por quê? Dá uma olhadinha aí As dois ali Meus três queridinhos Meu Black Merit E meus dois no Limit de Visa e o Master Abraço pra todos aí Black Friday LATAM PES Os cartões Black Infinity pode chegar até 7 pontos por cada dólar gasto Com compras internacionais e 5 pontos em compra nacional Exatamente isso que você ouviu 7 pontos internacional e 5 pontos para compras nacionais Veja como que fica então os pontos e bônus por cada cartão LATAM PES Mastercard Black até 1 dólar gasto é igual a 7 pontos até 30 mil pontos bônus LATAM PES Mastercard Platinum 1 dólar é igual a 4 pontos até 12 mil pontos bônus LATAM PES Mastercard Gold 1 dólar gasto é igual a 3 pontos até 4 mil pontos bônus LATAM PES Mastercard Internacional 1 dólar gasto é igual a 2,5 pontos 1 mil pontos bônus Vamos então agora para a versão Visa Visa Platinum 1 dólar é igual a 4 pontos até 12 mil pontos bônus LATAM PES Itaucar Gold 3 pontos até 4 mil pontos bônus E LATAM PES Visa Internacional 1 dólar é igual a 2,5 pontos 1 mil pontos bônus Quando você adquire estes cartões para não correntista e correntista do Itaú Vamos entender agora a mecânica da promoção Se você faz parte do programa LATAM PES Você faz parte do programa de pontos LATAM Você se inscreveu, você paga uma mensalidade junto ao clube da LATAM Então os pontos serão da seguinte forma Clientes membro do clube LATAM 1 dólar é igual a 2,5 pontos para o cartão Mastercard Internacional E para os demais clientes não fazendo parte do programa 1 dólar é igual a 1,3 pontos Anuidade deste cartão 12 parcelas de 27 reais O Mastercard Gold para quem faz parte do clube Então será 3 pontos a cada 1 dólar gasto E demais clientes que não fazem parte do clube 1,6 pontos para o Gold Anuidade 12 parcelas de 36 reais e 50 centavos Para a versão Mastercard Platinum Fazendo parte do clube 4 pontos a cada 1 dólar gasto E demais clientes 2 pontos a cada dólar gasto Anuidade 12 de 51 e 33 Para a versão Mastercard Black Membros do clube até 7 pontos a cada dólar gasto E demais 2,5 pontos a cada dólar gasto Anuidade 12 de 100 Para a versão Visa Internacional Será então 1 dólar é igual a 2,5 pontos Para clientes do clube E quem não é cliente do clube 1,3 anuidade 12 de 27 Para o Visa Gold Membros do clube 3 pontos a cada dólar gasto E demais clientes 1,6 Anuidade 12 de 36 e 50 Para o Visa Platinum Para quem é cliente do clube 4 pontos a cada dólar gasto E para quem não é cliente 2 pontos A cada dólar gasto Anuidade 12 de 51 e 33 Lembrando que os cartões da Latam Você pode ficar livre da anuidade Para o Internacional, para o Gold E para o Platinum, para o Black Tanto na versão Infinity Quanto na versão Black também Você pode ficar livre da anuidade Tendo seus gastos mensais, tá certo? Então, quando você adquirir um cartão Por exemplo, Internacional Gastando R$1.000 mensais Isenta anuidade O Gold, R$2.000 Isenta 100% anuidade também O Platinum, gastando R$4.000 Isenta 100% anuidade também E o Mastercard Black e o Infinity Gastando R$20.000 mensais Isenta anuidade 100% dos seus cartões também Pessoal, tá aí pra vocês A novidade Latam até o mês de maio de 2021 Começou dia 16 de novembro de 2020 E vai até maio de 2021 Essa campanha com a pontuação turbinada Até 7 pontos a cada dólar gasto Para compras internacionais 5 pontos para a compra nacional Clientes que fazem parte do clube da Latam Você pode encher a sua carteira de pontos Com a Latam aproveitando esses benefícios Latam Pass, tá certo? Se torna o maior cartão em pontuação máxima No Brasil Por cada dólar gasto Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços então Abraço de hoje vai para nossos inscritos Aos nossos membros Ao iniciante Pleno Amo alta renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fique com Deus